Música No Nação de hoje e das próximas semanas, vamos mostrar os caminhos que religiões de matriz africana trilharam e como se desenvolveram de maneiras diferentes pelo Brasil. Para começar nossa série, vamos apresentar uma produção do grupo de dança Ibeji, fundado em Porto Alegre pelo nigeriano Akin. Neste trabalho, ele nos conta como alguns rituais acontecem lá na África. Música Pelas histórias contadas, pelos velhos. Pelas histórias da aldeia do Yorubá, foi contado que o mundo era a água. Foi o Duduá que chegou no mundo, com a areia, com a punha de areia e a galinha, entre outros elementos. Ele chegou no mundo, colocou a galinha, com a areia no chão e colocou a galinha em cima, para espalhar. Onde a galinha, onde a galinha começou a espalhar isso, aquele local que ele colocou, chamado Ileife. Neste lugar, chegou os orixás, chegou os orixás que começaram a reproduzir, vivendo a vida na terra. Neste momento, começaram a criar gerações, gerações e gerações, que eles começaram a espalhar para outros cantos do mundo. Antigamente, o mundo era tudo junto, pelo jeito que a galinha fez o espalho, o espalho da areia no chão. Não tinha esse atravesso do oceano no meio. E aí o povo começou a espalhar para todos os cantos do mundo. Depois dessa época, muitos anos depois, aconteceu essa capturação dos nossos ancestrais. Lá nos outros países, outras terras que tem ao redor do Ileife. Lá na parte do sul, sudeste, do norte e tudo mais. Mas não conseguiram invadir a terra Yorubá, pois os guerreiros e os orixás não deixaram. Lá pela final da escravidão, aconteceu um desacordo com os guerreiros, com os reis das cidades que tem ao redor do Ileife. Com isso, mexeu com a proteção dos guerreiros e dos orixás, as forças que tem de proteção. Quando aconteceu isso, os mestres que eles capturam, conseguiram invadir a terra Yorubá. Esse foi quase no final da escravidão. Bom, pegaram o povo Yorubá, embarcaram para o navio e trouxeram eles para cá no Brasil. Na chegada dos negros, dos nossos ancestrais aqui no Brasil, os velhos da religião, eles fazem os seus poderes ainda. E naquela época, quando eles se reúnem, eles fazem os seus orações e isso afeta a família dos mestres. Os mestres começaram a desaparecer, alguns morreram, alguns aconteceram várias coisas na sua família, no seu campo. Os mestres descobriram que era esse reino que está causando essas coisas mistérias que eles não sabem como está acontecendo. E eles acabaram misturando os escravos. Durante essa mistura que tiveram de deslocamento, pegaram de outra etnia, da outra língua, tudo eles misturaram no campo. E levaram e tiraram alguns para longe, trocaram, fizeram as trocas com outros mestres em outros ordeias, em outros lugares. Foram vários para o Rio Grande do Sul, para vários do país todo do Brasil. Misturaram e espalharam eles, os Yorubais. Aconteceu isso, a força daquele curto ficou um pouco fraca, pois para cada um desses rádia se entender, para entender que a gente está falando sobre Xongu, quando a gente fala isso. A gente está falando sobre Oshun, a gente está falando sobre Yimunjá, a gente está falando sobre Oya. Quando a gente fala sobre isso, isso levou tempo para eles se recuperarem. Durante esse tempo todo, acabou a escravidão. E quando acabou, eles mantém, continuam cultuando essas religiões. Que nele, temos o Candomblé, virou Candomblé, tem nação, Jeje, Jexá e entre outros que foram criados. Mas mantém a maior população na Bahia, que hoje a gente consegue ver pela comida, pelas palavras, pelos cantos, a cultura deles lá. É bem parecido conosco no Yorubais. Porque é muita mistura, é muita mistura. É por isso que eu digo, as pessoas que se envolveram um tempo atrás, bem antigo atrás, são mais reservadas. Porque acho que a evolução está muito avançada nessa religião de hoje, na região umbana. Um bando em qualquer um, o Lejão Batupe, o Candomblé, está tudo muito elevado, está muito avançado. Eu acho que, para mim, acho que é muito diferente, né? Então, eu fico na minha, fico em casa, tá? Mas o que a senhora quer dizer com o avançado? O que mudou? O que está diferente? Ah, não sei. O meu ver está muito avançado. As pessoas... Antigamente, a gente... Bom, na Umbanda, as pessoas levam anos, tá? A não ser aqueles que já têm uma missão que vem de berço, que vem com aquela evolução da religião, do desenvolvimento, tá? Então, eles se desenvolvem dois, três anos, um ano, às vezes, né? Mas a religião, a gente... A pessoa fica, às vezes, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos, tá? Para se desenvolver, para sair uma coisa firme, uma coisa segura, tá? Sim. Se desenvolver como médico. Como médico mesmo, tá? Que a gente nunca está pronto, mas fica envolvido, fica, né? A religião fica firme, tá? Mas hoje não. Hoje eu vejo falar que as pessoas se envolvem um ano, um mês, um mês, um mês a pessoa está se envolvendo, tá? E aí? Será que a pessoa está hábito, pronta, uma matéria para se envolver? Eu fiquei na religião seis anos para trabalhar com preto velho e doze anos para chegar à minha capoca, tá? Fora a outra linha que me demorou para chegar. Então, por isso que eu estou aqui até hoje, né? Mas sabendo, preciso segurar a coisa. Mas agora, aí fora, não. Fora a pessoa se envolve rápido, tá? E já estão trabalhando, já estão fazendo um monte de coisa, tá? E aí já entra um monte de coisa, já entra a vaidade, tá? A vaidade já entra e já complica tudo. Não pode ser vaidade. Na religião não pode ter vaidade. Não pode. A pessoa tem que ser sim, tem que ser pura. Tem que ser amiga, tá? Esse documentário é para mostrar a ligação e as semelhanças e as diferenças que tem entre essas linhas que foram criadas aqui no Brasil. Brasil. A gente foi em dois lugares, né? A nação, a Cabinda e linha branca do Bandar. Nesse ali, a gente teve conversas, né? Sobre os orixás, sobre as linhas, o jeito que eles fazem nas casas. Foi nisso que eu descobri que o nome dos idede, que a gente chama lá, que é Taye Atikende, né? É Cosme e Damião. Os idede são aqueles que nasceram juntos, né? São gêmeos, né? Na cultura yoruba, os idede são orixás para nós, né? Pois eles sempre tragam coisas boas para a sociedade e para as famílias que eles entram, né? Eles, a gente fala aqui, e diré, o olia alakisa, o só de unibá axó, né? Que ela entra na casa daquele que não tem nenhum opa para usar e virou a vida da pessoa de alguém que está vendendo opa, né? Tipo, esses tipos de riquezas que eles trazem para a família, né? Para nós, eles têm a ligação muito forte com doce e com feijão de gêmeos. Os idede são os idede, né? Que eles chamam de iruá. Eles perdem desde criança, né? Quando eles nascem, a gente leva eles para os babaláus. Eles fazem a consulta, né? Consulta Ifá para saber qual é o tempo, época, que tem que ser feita essa comida para eles, né? E eles fazem o maior, né? Para todo mundo na aldeia, comem junto, festejam junto com eles. Nisso, eles ganham mais energia, felicidade. Eles ficam felizes quando as pessoas estão felizes, né? Além disso, eles têm, a gente tem heredade, né? Que é a escultura dos idede. Esse heredade, a gente usa para representar os idede, né? Nos sacrifícios, fazendo os... como chamar? A gente coloca na casa, coloca nos lugares religiosos, né? Como casa, né? Eles também têm suas casinhas, né? Onde a gente faz os rituais para eles. Heredade. Heredade, né? Essa escultura, a gente faz para representar os idede. Esse heredade, a gente usa no caso que se um dos gêmeos falecessem. A gente cria uma escultura, né? Que representa aquela que faleceu. Daí a gente, a outra, né? Vai ficar com escultura, ela anda sempre com isso, né? Isso, ela usa isso para matar saudades da outra gêmea, né? A irmã dela. Nesse caso, quando ela está sentindo sozinha, ela pega esse heredade e brinca com esse heredade, né? Faz os cantos para ir e beij. Né? Né? E também eles cantam outras, né? Que é... Né? 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 É da cancha, é da cancha, as crianças que vêm lá. Mas a senhora já ouviu em beijo? A palavra em beijo? Não, não sei como é que faz, eu faço da mesma maneira aqui. Em beijo é o nome dos gêmeos. Não, Cosme e Damião, para nós é Cosme e Damião. Mas lá na Nigéria, a gente chama os Cosme e Damião, Ibeidi. Ibeidi, quer dizer, gêmeos. Então tem o nome, Taí Kende. Então aí o Kende. Então aí quer dizer aquele que vem para provar o mundo. Quando ela chega, ela chora, ela prova o mundo e chora para Kende. Para a segunda que está na barriga ainda. E Odum, Odum, é gostoso, pode vir, pode vir, pode vir. Aí a Kende vem. Tem quantidade de crianças e pessoas que pegam o Cosme Damião. Sim. Trabalho com o Cosme, tá? Trabalho com o Jãozinho, Mariazinha, um monte de nome, tá? Esse trabalho, Tomo Cancha, tá? Tanto o Cosme, o homem com a mulher. Aí vem, todo mundo vem, esse trabalho, tá? É muito bonito. Mas assim, não sei. Na linha é um bando. Aprendi assim, né? Então eu segui a minha maneira, né? Olha isso, comecei exatamente? S coalina e o branco, ó Pua, nós Fuck Sango. Vão virar o branco, eigentlich嗎? Vão virar o branco. Eu vi sair daqui Или um louco em cima, Myelos. Eu posso virar o branco em cima. E'm virar o branco em cima. Essegro é isso. Música 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 A gente faz um bolo também, faz uma mesa, tá, pra eles aqui, aí a gente faz um amalazinho também, aí esse é o dia do amalá, a gente faz um amalá de gostado, aí sim, peito, tá, faz uma festa em homenagem ao Xangu das Pedreiras, tá, que é o dono das Pedreiras lá, tá, e aí depois a gente vai lá e leva uma mesa pra eles, uma fruta, muita fruta, e já leva das crianças também, aí fica uma terreira, a gente faz bandeira, leva as bandeiras tudo, faz uma moto, uma bandeirada lá e bota as comidas de criança, vem gente que faz mesa de criança, faz mesa de criança, a gente leva, descarrega tudo na cascada, tá, fica lindo, 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 assim a gente vai, pra rei do chão. Xangu Xangu é o deus do raio, né, desde o trovão, né, ele, ele foi o terceiro rei de Oyo, do império de Oyo. Xangu, ele é um poderoso que cospe fogo, ele usa isso pra proteger a sua, a sua império, seu império, seu povo, né, e ele usa isso para ajudar seu povo. Xangu, Xangu, a gente chama ele de Odu, de Odu, ele é kerobi, pois ele é sempre forte, em qualquer lugar que ele vai, ele é sempre, ele é, ele é forte, não tem outra palavra pra ele, ele é o marido do Oya, né, ele é, ele dança muito, ele é um belo dançarino, ele é um belo dançarino, e ele dança para o tambor batá, né, dançando o ritmo, aluja, dentro da história do Xangu, do batá também, a referência que eu vi aqui no, no Rio Grande do Sul, é o tambor supabu. É um dos tambores, que foi criado pelos negros, escravos, que foram trazidos para o Rio Grande do Sul. Nisso, a gente teve entrevista lá em Pilotas também, com a esposa do mestre, um dos mestres que fazem esses tambores. Como que é o supapo para a senhora? Ah, o supapo é, é um legado muito grande, que ficou pra nós, pra mim, o filho, né, e toda a família, né, e é uma coisa de muito, é um instrumento de muito respeito, né, porque é um significado muito grande pra nós, porque quando surgiu pra ele construir esse supapo, não se sabia como, né, como fazer, quando o jiba-jiba veio em Pelotas e conversou com o mestre, pedindo pra ele construir esse supapo, ele chegou em casa e disse, ah, baixinha, e agora? Eu não sei fazer supapo. Eu disse, pois é, mas eu disse, como que vai ser? Tu já assinou o contrato, com a secretaria lá de Porto Alegre. E ele disse, pois é, mas eu vou recorrer ao meu rei, que é o filho, né? E foi e conversou com o filho. E o filho também ficou apreensivo, né? Mas, ah, eu disse, não, pai, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou puxar pelos meus conhecimentos e com certeza vai sair um supapo. Aí, tal, passaram uns dias, aí ele falou assim, ó, mãe, eu já sei como fazer o desenho do supapo sob medida, porque o supapo que a gente faz é tudo sob medida, desde os ferros que vai, tá ali um, ó, que vocês até podem botar pra cá, ele é todo reforçado por fora, por dentro, vocês podem, é feito a capricho. Esse foi, já, o filho é que faz desse aí, né? Então, começou assim, então, o Cabubu começou com Jiba Jiba, com Mestre Batista e com Zé Batista. Porque a gente começou a dar as aulas lá na escola de samba na Unidos do Fragata, e depois dali a gente passou pro Colégio Pelotense. Então, o Zé Batista dava as aulas ensinando como nasceu o supapo, desenho, com as medidas originais, tudo. Fazia o desenho, dava aula pros alunos lá, que o nosso primeiro aluno foi professor Maia, Mário Maia. E aí, depois que eles estavam com esse desenho pronto, eles desciam pra baixo, desciam a escada pra fazer o resto com o mestre. Aí, a serra, o serroço compensado, ver medida de ferro, ver medida de couro, tudo era com o Mestre Batista. Então, foi Zé Batista, Mestre Batista e Jiba Jiba. O supapo, tem algum ritual, tipo, tem algumas coisas que você pode fazer e não pode fazer no tambor? É, eu acredito, assim, que o supapo é um instrumento muito respeitado e um instrumento religioso. Porque, na verdade, sempre que a gente vai fazer um ritmo com o supapo, a gente deve ter um ritual de respeito. porque o supapo, ele tanto serve pra escola de samba, como pagode, como é um instrumento religioso, um instrumento que... Então, sempre que a gente vai trabalhar com ele, a gente deve sempre salvar o xambô. No próximo programa, vamos continuar mostrando como acontecem alguns rituais de religiões de matriz africana lá na África e aqui no Brasil, onde elas se desenvolveram de maneiras diferentes por todo o país. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Avalucação!